Música Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria, Contabilidade e Acessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Estamos de volta amigo da TV Agamaçã Agora para ver o que vai rolar neste segundo tempo Um a um no primeiro Bolas paradas decidiram os dois gols E agora é o seguinte O empate leva para a prorrogação E aí persistindo o empate na prorrogação, pênaltis A vitória do Tucunaré mata tudo A vitória do Bejafor leva a decisão para a finalíssima na sexta-feira E vamos para a jogada ensaiada do Tucunaré também Será que teremos para o segundo tempo? Não foi com aquela força que a gente está acostumado Quem assiste os jogos do Tucunaré aqui no Agamaçã Sabe que na saída de bola do adversário Eles tentam fazer aquele chamado abafo E com oito jogadores ali para a saída de bola Mas decidiram não arriscar dessa vez, Emerson Não, achei que eles iam fazer a famosa jogada do abafo Que sempre, sempre, sempre produz resultado Da última vez que eu estive acompanhando Eles tiveram um pênalti a favor E o jogador da equipe se embananou todo ali E acabou fazendo um pênalti ali com a mão Com uma cortada de vôlei, literalmente Mas achei que eles iam fazer o abafo E eles não começaram com essa vontade toda Mas vamos ver se eles, nesse segundo tempo, melhoram o futebol Agride um pouco mais a equipe do Beija-Flor Para tentar reverter essa situação aí E finalizar, evitando assim a finalíssima de sexta-feira É, ficaram com medo de arriscar O jogo está um a um, né Realmente, realmente arriscar é perigoso Vamos lá Escanteio que favorece a equipe do Beija-Flor Preocupação para o goleirão Ale Aí o Ale orientando a sua defesa Para tentar não ser surpreendido Nessa cobrança de escanteio A bola vem lá dentro da área Passou pelo Menezes Aí o toque de cabeça, a bola vai para fora A jogada não foi tão boa dessa vez, né Na bola era da equipe do Beija-Flor Dessa vez não conseguiu causar perigo ao Ale O Ale que vai ter o tiro de meta para cobrar Manda lá no ataque Agora já está com dois atacantes, né O time do Tucunaré, o Jeguinho Está fazendo um ataque com o Vila Nova Tirou o Fábio, né Tirou o Fábio de campo e botou o Jeguinho O técnico Coquinho O mais conhecido como Vilmots do ABC Ele que é torcedor da Bélgica Está sorrindo de orelha a orelha com a Bélgica Pegou um caminho bem tranquilo Na Copa do Mundo Já tem todos os ingressos comprados Vai acompanhar a sua seleção que gosta tanto Então, o Coquinho Boa sorte a ele e a Bélgica Mas eu já falei para ele que Ele está todo feliz Mas vai encontrar a Argentina Nas quartas de final pelo sorteio E aí acho que acaba a Copa do Mundo para ele, viu Emerson? Ah não, sem dúvida A equipe da Bélgica Não apresenta um ótimo futebol Com certeza se se deparar com a equipe da Argentina Leonel Messi e companhia Com certeza vai dizer adeus nas quartas de final Vai dizer adeus nas oitavas de final Nas quartas, nas quartas Nas quartas, nas quartas Vai dizer adeus a Copa do Mundo aqui no Brasil E já que a gente está falando disso É o assunto do momento Qual que é o seu palpite para ganhar a Copa do Mundo, Emerson? Ah, eu acredito que Que por ser aqui no Brasil Eles vão dar um jeitinho do Brasil chegar na final Infelizmente não vai ser com a Espanha A tão sonhada final de uma Copa do Mundo Haja visto que a Espanha pode ser a próxima adversária do Brasil Se a Holanda ficar em primeiro no grupo deles ali Mas de qualquer forma o Brasil vai ter um caminho difícil Mas acredito que por ser no Brasil A FIFA vai dar uma forcinha para o Brasil ser campeão Então está aí o Emerson dando o seu palpite Sem contar apenas futebol Contando com outras forças, com outros meios Está aí o palpite do Emerson O meu palpite é Itália e Argentina Essa seria a minha decisão Que seria fantástica aqui no Brasil Mas vamos aguardar Junho está chegando Vamos aqui com o jogo de novo O time do Beija-Flor com a bola Estou aqui buscando o Menezes Está aí o Camisa 28 Menezes que apita também aqui no Clube Atlético Aramaçã Juninho de primeira Acelega, coloca do lado esquerdo Vai tentando trabalhar a jogada Tentando abrir espaço o time do Beija-Flor Chega o Thiago Ipóli Aí a falta em cima do Gabriel Vamos ver o que pode acontecer agora nessa falta Falta que favorece aí o time do Beija-Flor O Alê preocupado Dois jogadores ali na formação da barreira O Cita e o Marcão Vem a cobrança da falta Pé direito, vem o chute forte O Alê faz a defesa Bem ali o Alê Vai mandar a bola para o campo de ataque ali Vila Nova Vem para brigar o Jaguinho também E aí apenas acompanha o goleirão Dedo, só que ele não devia apenas acompanhar Porque assim chegou o escanteio Que favorece o time do Tucunaga E agora vem o Exército Azul para o campo de ataque Desce todo mundo agora É o Exército Azul apelidado de Smurfs aqui pelo Everson Estou tentando dar uma imponência para o ataque O Everson vem e chama ele de Smurfs Acaba com a moral do time do Tucunaga Por causa disso o escanteio também não dá certo O Sandro se estica para tentar chegar na bola Pede o toque de mão ali do Menezes O árbitro Leandro confirma Você viu esse toque de mão? Não, acredito que bateu no peito ali do jogador do Beja Flor Não cheguei a reparar nesse toque de mão não Malago, Malago cavou a faltinha boa aí Vem a cobrança da falta A chance pode ser boa para o time do Tucunaga E o Juca não voltou mais O Juca acho que gostou de ficar lá sentado no banco Não voltou mais para o jogo até o momento O goleiro dedo preocupado Vem a cobrança da falta Pé direito lá dentro Ela sobra, cobrança do Marcão Sobra com o time do Beja Flor Que pode tentar o contra-ataque O Menezes pediu Só que tinha o jogador do Beja Flor Livre do outro lado Sem marcação nenhuma E veio um toque quadrado Oh meu Deus Veio um toque quadrado para o Menezes Mata o seu ataque O time do Beja Flor O André Luiz estava livre do outro lado É, desperdiçou uma ótima oportunidade De reverter o placar e virar 2x1 Porque era 3x1 E infelizmente um toque ali Meio exagerado da parte do volante ali Número 6 Beja Flor E resultou aí que matou o contra-ataque E a chance clara de gol Ergue aqui Jogada com o Edmilson A bola vem na esquerda Vem o cruzamento do Vila Nova Muito longo para o Jaguinho Que se estica Mas aí não é a do Jaguinho Correr atrás da bola Ele tentou, se esticou Mas a bola saiu TV Arabaçã Que já nasceu Câmpia Oferecimento Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade Assessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora A cobrança de escanteio Agora favorece o time Do Beija Flor Preocupado ali Do Tucunaré A zaga do Beija Flor Agora afasta Pode pintar o contra-ataque Agora Consegue dar um leve desvio Ali na bola O Edmilson Edmilson ali na lateral esquerda Foi lá Deu um desvio Evitou o contra-ataque Agora recompõe o time Do Tucunaré O time do Beija Flor Com a bola O Menezes Pede na direita Bola vem ali no meio Vai vir aqui pro Menezes Do lado direito Tá aí o Camisa 28 Segura a bola Vai fazer o cruzamento Lá pra dentro da área Tá tentando botar Aquele azeite na bola Não conseguiu Allan na defesa Coloca a bola na frente Aí o Thiago Hipólito Dividiu Perde a bola Pro André Luiz Mas recupera ainda No time do Tucunaré Eric Mais atrás Com o Leandro Aí vai tocando a bola O Eric Tá aí o Camisa 19 Conseguiu passar No meio de dois jogadores Trabalha a jogada No meio Faz o passe Busca o Vila Nova Belo trabalho De armação Agora do Eric Vem a bola aqui Do outro lado Pro Edmilson Que bate e chuta Pra fora Mas a jogada Foi boa do Eric Bela jogada Conseguiu conduzir Do meio Até a intermediária Foi bem agora O armador Da equipe Do Tucunaré Emerson Sem dúvida Ele se apresentou Nas duas oportunidades Fez o 1-2 Uma jogada típica Do 1-2 Famosa E que funciona Realmente E aí uma ótima virada Pro Edmilson Que arrematou Pro gol A infelicidade Por pouco Não faz o gol De fora da área Aqui no lado esquerdo E agora tivemos A substituição Sim O Juca voltou Pro jogo Vai fazer a sua Lateral esquerda O Alexandre Já voltou Pro ataque Beleza No time volta o Juca No time volta o Alexandre Aí fica difícil Emerson Não Complicado Bastante complicado Achei que o Juca Já tinha encerrado Sua participação Nessa final Mas vi que ele Ressurgiu das cinzas Voltou do banco de reserva Onde ele estava estirado Todo o primeiro tempo Descansando ali Da fadiga muscular Que ele sofreu Esses 15 minutos Que ele jogou O primeiro tempo Mas vamos ver Se ele vai voltar Tão bem Quanto ele atuou Na primeira etapa Pelo menos Na garganta Ele volta bem ali Ele deu a assistência Do gol Da equipe Do Tukunaré E do outro lado O Alexandre Que é o cara Que se espera muito No caso do Alexandre Se espera muito Não conseguiu fazer muito No primeiro tempo Vamos ver agora Se o Alexandre consegue Fazer o seu golzinho Atireiro do campeonato Não fez o seu golzinho ainda Será que sobe Será o gol do título Não que eu esteja Zicando Mas pode acontecer O artireiro Do outro lado Também temos jogadores Que podem fazer o gol do título Da equipe do Tukunaré Jogadores de qualidade Aí o Juca vai pra bola Põe a mão na cintura Aí inteiro na tela Pra você Totalmente inteiro Ofuscando o resto Da paisagem Vem a bola Dentro da área Marcão Bin Laden Nosso cinegrafista Com o maior prazer Fazendo a imagem Close do Juca Pra bater na bola E aí na sequência A bola saiu Antigo de meta Pro time Do Beija-flor Estamos aí nos 10 Primeiros minutinhos Tem ainda Mais ou menos Uns 25 minutos Por jogar Tem tempo Pro Beija-flor Tem tempo Pro Tukunaré Aí o Juca Divide a bola Vila Nova Faz uma bela jogada Agora Faz o passe Entre as pernas Do Menezes Pode pintar contra-ataque O que o Ed Wilson fez O time armando Contra-ataque Virou um chute Pro gol Do time do Beija-flor O que o Ed Wilson Fez Emerson Não Sem dúvida Uma jogada Totalmente abrupta Vamos colocar assim Armou o contra-ataque Pro equipe Do Beija-flor Que arrematou Com perigo Ali pro gol Do Valê Já pensou Se 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 Vai uma cacetada No ângulo O Valê aceita E aí ia falar O pessoal ia falar O que pro Edmil Se o Valê Tá machucado Nesse momento O Valê Tá machucado Nesse momento Vamos passar A campanha Das equipes Equipes Que Fizeram Boas primeiras fases Como eu já disse O Tucunaga Terminou em primeiro O Beija-flor Terminou em segundo Nas semifinais O Tucunaga Encontrou No seu caminho Long life Ganhou o primeiro jogo De 4x1 Aí perdeu o segundo De 2x0 Foi pra prorrogação E aí O Coquinho Armou aquela Aquela retranca Segurou Por 20 minutos E conseguiu a vaga Na final Do lado do Beija-flor A semifinal Foi contra o AWS Primeiro jogo Empatou 0x0 E no segundo jogo O Beija-flor Achou um golzinho Conseguiu ganhar Você vê que equilibrado Não é fácil Chegar na final É sempre muito equilibrado Às vezes Emerson No campeonato De uma maneira geral Alguns jogos São fáceis Você consegue Disparar um pouquinho Em pontos Mas quando chega No mata-mata Tudo fica equilibrado Não, sem dúvida As equipes Têm a oportunidade De se reforçar Nessa fase nova Um campeonato Totalmente diferente As equipes Já estão mais entrosadas Devido ao começo do ano Em relação ao começo Do ano da temporada E sem dúvida O campeonato Fica muito mais equilibrado E o que supera aqui O que faz a diferença Aqui é a raça A equipe Que apresenta Um pouco mais De vontade Um pouco mais De disposição Em ganhar Em disputar A partida Em disputar As bolas Acreditar em todas As bolas Com certeza Leva vantagem Aqui Esse é o diferencial Do clube E dessa categoria Gabriel Gabriel não tem cara De quem joga No pré-veterano Gabriel tem cara De quem joga No jovens Que joga Dentro de leite Tem cara de novinho Camisa 9 Do time do Beija-Flor Rodriguinho vai lá Brigar pela bola Não só ganhou a bola Como deu um chapéu Para cima do Leandro Aí a jogada Do Rodriguinho Vem o camisa 39 Parte Agora já fecha A marcação dupla Em cima dele Ele ganha O remesso lateral Belíssima jogada Em Emerson Ele deu um chapéu Chegou antes do Leandro Deu um chapéu Para cima do marcador É uma bela jogada Realmente Resultou ali Não é uma bela jogada Mas resultou apenas No lateral Para a equipe do Beija-Flor Um pouco sumido do jogo O Rodriguinho Ele que é a referência No ataque ali Da equipe do Beija-Flor Mas pouco produziu No primeiro tempo E até agora Também não apareceu Tanto na partida Aí o Emerson Não quer saber Comentando firme Aqui Tá que nem a zaga Do Tucunaga Vem a bola Ele dá um bicão Para frente O que o Thiago Hipólito Faz em campo O Emerson faz Nos comentários Aqui com a gente Nosso convidado Mais que especial Ele que começou O campeonato Jogando pelo Pelo Tucunaré Por esta equipe Mas por Alguns motivos Que ele já explicou No começo do jogo Acabou deixando o campeonato Tá só aqui do lado de fora Prestigiando A decisão Como ele já disse O Emerson vem se preparando Para voltar Voando Tinindo Correndo mil vezes mais Em 2014 É com certeza Sem dúvida Emerson fazendo Preparação física Totalmente especial Para voltar melhor No campeonato Até porque Quando você enfrenta Jogadores que Fisicamente Não treinam todo dia Não dependem do físico Para sobreviver As pessoas trabalham Em outras áreas Se você estiver fisicamente bem Faz toda a diferença Não, com certeza Você pode desempenhar Um melhor papel E atividade física Vamos ter o exemplo Do medida certa Que acabou Alguns domingos atrás Realmente faz toda a diferença Na vida E com certeza Eu recomendo Para quem não começou Que comece o mais rápido possível Que realmente faz muito bem Concordo Assina embaixo Que disse o Emerson E o Edmilson Conseguiu fazer algo impressionante Ele conseguiu prender a bola Ali em cima Não deu para ver na imagem Mas ele deu um chute para cima A bola ficou Entre a árvore e a rede O Edmilson está fazendo coisas impressionantes Não está conseguindo fazer gols Grandes jogadas Mas momentos impressionantes No jogo Está jogando no meio Porque o Juca voltou para o jogo Então ele está fazendo A função de armador novamente Não mais pela esquerda isolada Porque o time não faz mais Aquela linha de quatro meias Agora Ele está jogando ali de meia Mais centralizado E o nosso amigo Juca Vai lá para mais uma Árdua missão De chegar no escanteio Para fazer a cobrança Do escanteio Vamos ver O que sai da cobrança do Juca Tem a chance O time do Tucunaré Lembrado Se o Tucunaré ganhar o jogo Acabou o campeonato hoje Se não Se não conseguir ganhar o jogo Se der beija-flor Tem ainda a finalíssima Bola dentro da água Toquei de cabeça Já está parado o jogo Está marcado o pênalti Sinceramente Eu não vi Eu não estou dizendo Que não foi Eu estou dizendo Que eu não vi Absolutamente Eu não sei o que aconteceu Você viu alguma coisa? Pelo que eu pude perceber Pelo que o Thiago Hipólio Está ali agora Ajeitando a gola da camisa Uma jogada muito rápida Um lançamento de novo Novamente do Juca Bateda de escanteio E provavelmente Ele foi puxado Pela gola da camisa Pelo que eu percebi Está um pouco até rasgado Ele está ajeitando a gola Com certeza o Leandro Foi muito bem Nessa atitude Que ele apitou esse pênalti Eu também não vi Posso te falar Que eu também não vi E o Vila Nova Vai para a cobrança O gol A gente vai ver se sair E saiu Gol Do Tucunaré Agora deu para ver Perfeitamente Leandro Vila Nova Põe o peixão Na frente de novo 2 a 1 Uma cobrança segura Sem chances para o dedo Gol da equipe Do Tucunaré Sai na frente Toma o empate Está na frente de novo Do Everson Ah com certeza É como a gente estava falando Jogada muito rápida Ali do escanteio Eu não vi a jogada Não pude acompanhar Mas com certeza O Leandro viu Foi pênalti realmente Porque até agora A gola do Thiago Está rasgada Da camiseta Então com certeza Ele foi puxado Pela camiseta E mais uma vez O Tucunaré Está na frente do placar Eu só espero que não recua Como ele fez no primeiro tempo Se amedrontando Ao invés de agredir o adversário Prender o adversário No campo dele E possa tomar o empate novamente TV Aramaçã Que já nasceu Câmpion Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade Assessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Aí daqui a pouco A gente vai tentar mostrar A imagem do Thiago Hipólito Para mostrar a camisa dele A gola rasgada Se realmente aconteceu isso Foi pênalti É que realmente na hora Não deu para ver a jogada Você em casa Com o replay Bonitinho Provavelmente deve ter dado Para ver Deve ter dado O que aconteceu E você está vendo A gola da camisa Rasgada do Thiago Hipólito Que seria A prova do crime No caso A prova do crime Então Ele mostrou para o árbitro A gola da camisa Rasgada O árbitro deu o pênalti Então está aí A imagem para mostrar Que houve alguma coisa Teria que ver a imagem certinha Para ver se houve mesmo O pênalti Se houve a força necessária Mas que houve ali O puxão na gola da camisa Do Thiago Hipólito Se foi um puxão com a força Para rasgar a gola da camisa Provavelmente O pênalti deve ter sido Bem marcado Desta maneira Isto posto O Tucunaré Está na frente Tucunaré agora Vou falar de novo Espero que não dê azar O pessoal do Tucunaré Vai ficar bravo Porque no primeiro tempo Pode ter dado azar Se o Alê não toma gol O Tucunaré é campeão No primeiro tempo Ele acabou tomando um do alo Vamos ver Se a zaga se segurar O Tucunaré Termina hoje Essa história Semelhante ao que aconteceu No Campeonato Carioca Esse ano O Botafogo ganhou os dois turnos Já resolveu a vida Não precisou da final Que no Campeonato Carioca Tem a Taça Guanabara A Taça Rio Se um time ganhar os dois turnos Já acaba ali E é o que pode acontecer Com o Tucunaré agora E com o Beija Flor no ar também Que ganhou o primeiro turno A bola sobra Com o time do Tucunaré Tenta colocar A bola dentro da área E o Alexandre Briga pela bola Briga ali com o Thiago Hipólito Ganha a falta Não teve nenhuma chance O Alexandre ainda Uma grande chance Com a Misa 7 Ele que tem a artilharia Da equipe no Campeonato O Alexandre O Alexandre Com 14 gols Na verdade Ele é artilheiro Da equipe do Beija Flor Ele é artilheiro Do Beija Flor Com 14 gols Em primeiro lugar O Bruno Da AWS E o Leandro Villanova Com 29 Depois o Alexandre Com 14 E o Fábio Do Tucunaré Também com 14 Villanova com 30 Porque fez esse gol Claro né Soma-se esse gol A Villanova Então o Leandro Villanova Desse jeito Está isolado Na artilharia Passou o Bruno Da AWS Temos um artilheiro Isolado Leandro Villanova O Alexandre buscando Fazer mais gols Também Vem o time do Beija Flor O Fábio e o Fábio Que tem 14 gols Voltou para o jogo No lugar do Jaguinho Aí o Marcão O Marcão furou a bola Sobrou ainda Para o Villanova Gol Do Tucunaré De uma furada Nasce um gol É isso mesmo O Fábio furou Só que na sequência A bola sobrou Com o Leandro Villanova E o que era 30 Vira 31 Meu Carlos Emerson 3x1 para o Tucunaré É aquilo que eu comentei Agora há pouco Acabei de falar Que a vontade A raça Aqui nesse campeonato Faz a diferença E o Villanova Levou essa bola No meio dos dois zagueiros Tanto do lateral esquerdo Contra do zagueiro central Levou na raça Na vontade E marcou mais um Para o Tucunaré Aumentando sua vantagem Que já era Uma beleza Leandro Villanova O nome da final Faz dois gols Na decisão Vai levando o Tucunaré O título está acabando Hoje A categoria Pré-veterano O Beija Flor Agora precisa de dois gols Para chegar na prorrogação E o Coquinho Vai ficando Com o título de novo Sabe que Eu sempre digo Emerson Sempre provoco O Juca Porque o Juca Se diz O treinador Espetacular Super vencedor Ele que treina o A Que foi vice No primeiro turno E não chegou Nessa final Eu falo Você fala Mas bom é o Coquinho Porque o Coquinho Campeão no primeiro turno No bem Está sendo campeão de novo Bom Pelo menos nos números Está sendo o Coquinho Não, com certeza Sem dúvida O Coquinho Leva uma boa vantagem Em relação ao Juca Só não fisicamente O Juca leva Meia chance Só que de cabeça E a bola vai para pouco Esse cruzamento Interrompe A comparação Do Coquinho E do Juca Quer dizer que fisicamente O Juca leva melhor É, fisicamente O Coquinho deixa a desejar Está em forma Já o nosso lateral esquerdo Aqui, número 40 Juca Eu não posso deixar de frisar Que o segundo gol Saiu devido ao cruzamento dele A assistência no escanteio Resultou no pênalti Em cima do Thiago Hipólito Que o Villanova Converteu Mas, com certeza O Coquinho leva uma grande vantagem Taticamente E, tecnicamente, também O futebol do Coquinho É de se encher os olhos Vamos dizer assim É um goleiro Mais ou menos Mais ou menos Podemos falar assim O Coquinho Que no único jogo Que a TV A Maçã fez Ele fez defesas espetaculares Às vezes acho que é falta De televisão De público Às vezes falta isso para ele O jogo que eu narrei Do Coquinho Ele foi muito bem E aí o Coquinho Agora é de técnico Ele está muito bem Um cara que vem De terno e gravata Para uma decisão Aqui no A Maçã Um negócio Todo o nosso respeito Vamos falar a verdade E aí tem a falta O time do Beija-Flor Precisa de um gol agora Para ficar vivo no jogo O time do Beija-Flor Temos aí Mais de 10 minutos Ainda por jogar Vem a bola lá dentro Tira a zaga Sandro Estava lá de cabeça É bom o zagueiro Sandro De novo Tira de cabeça Joga para escanteio Todo mundo ali na área Para tentar o desvio Aí a jogada Do time do Beija-Flor Os jogadores vão ali Para o segundo pau Para tentar incomodar Para tentar enganar A defesa adversária Gabriel fica com a sobra Corta para o pé direito Adiantou a bola O Gabriel Deu contra-ataque A chance pode ser boa Do Tucunara Vem enfiada de bola Para o Vila Nova Head-trick Vila Nova Será? Ele prefere Enfiada de bola E aí não conseguiu Fazer a jogada Já estava me preparando Para tentar enganar O terceiro gol Do Vila Nova Mas não deu certo A jogada Aí o jogo parado Aqui no campo João Ramires A arbitragem do Leandro Vai bater O time Do Beija-Flor Está aí o dedo Bela reposição Pode criar uma jogada Boa para o time Do Beija-Flor Já pede bola Ali no meio O time Do Beija-Flor Tentando fazer a jogada Criação Ali o Danilo O Danilo Sicone O cabeça número 20 É a bola aí Virada de jogo Com Ali o lado direito Ali a tentativa De cruzamento Na área do Batista E aí na sequência O gol Gol Do Beija-Flor Do Beija-Flor O Beija-Flor Diminui com o Cunhado A bola veio com o Batista O cruzamento na área Sobra ali para ele E sai o gol Do Beija-Flor Para botar fogo Na decisão Dizem que um Cunhado Sempre atrapalha E na vida do Tucunaré Isso acontece Cunhado Bota o time Do Beija-Flor De novo Na briga Emerson Com certeza E um belo arremate Ali de dentro da área Numa Uma sobra do zagueiro Ali Numa tirada Mal executada Da defesa Do Tucunaré Resultou num belo chute Do Cunhado E um gol E que põe fogo Na partida Com certeza Agora é pressão total Da equipe do Beija-Flor Em cima do Tucunaré Para reverter esse resultado Cunhado Bota o Tucunaré O Beija-Flor No jogo E o Tucunaré Com medo Tucunaré com medo Porque estava aí Com o título garantido Mas tem jogo ainda Eu dizia que precisava De um gol logo Temos aí Por jogar ainda Uns nove minutos Pelo menos Então Tem bola Para rolar ainda Se conseguir se segurar O Tucunaré Acaba agora Se não Tem prorrogação Prorrogação Dois tempos De dez minutos Aí Mais drama Mais Dificuldade Para os dois times Juca Manda a bola Manda a bola lá Dentro da área Ela pinga ali Na frente do dedo Que teve que dar Um tapinha O goleiro Confia que a bola Vai por cima do gol Quando ele vai ver A bola está ali Entrando E é dado Um tapinha Joga vai para o escanteio E aí o Emerson Vai se deliciando Com o pique Do Juca Ali para bater O escanteio Aí você vê Na imagem Aí o Juca Para a batida No escanteio É um momento Divertidíssimo Do jogo Tiago Hipólito Na área Leandro Vila Nova Ali também Marcão Vamos ver se o Tucunaré Já consegue resolver A parada Agora O dedo conseguiu Tirar dali Rodriguinho Manda para o campo De ataque A bola vai sobrar Com a defesa Do Tucunaré Afasta o perigo Dali O desvio de cabeça Do Tiago Hipólito Fábio Pode fazer mais um gol No campeonato A bola fica ali Na marcação Na hora do chute Para ali Na marcação Do Alan O Alan que fez um bom jogo Fez o gol Fez o primeiro gol Do seu time Aí vem o time Do Beija Flor Pelo lado esquerdo Cruzamento A bola passa por todo mundo Vai se perder Na linha de fundo Antigo de meta Para o Alê O cruzamento Veio da esquerda Aí uma boa chance Do time do Beija Flor Que não se concretizou De qualquer forma O Beija Flor Vai tentando ainda Ainda briga pelo resultado Vai bater ali o Alê No instante que o Vila Nova Deixa o jogo O cara que fez dois gols Na final Deixa o jogo Sai do jogo Mexe aí o time Do Tucunaré Mexe o Coquinho Meia jogada aí Pelo meio Edmilson Tenta a jogada É o Edmilson Ai o Eric Que voltou para o jogo Fez a jogada Para ele Aí o toque na frente Do André Luiz Com o Rodriguinho Tá aí o Rodriguinho Segura Tenta fazer a jogada O Thiago Impólito Chega e faz o corte Eita parado o jogo Tá abarcada a falta Ali para o time Hum A falta agora O Beija Flor Tem uma falta Agora hein Estamos chegando Aí aos Trinta minutos O Alê fica preocupado A chance pode ser Muito boa André Luiz na bola Na bola também Vem o Batista O Batista que fez o cruzamento Para o segundo gol Só ficou o Batista na bola Dois jogadores na barreira Vem a cobrança lá dentro O Alê acompanha E fica com ela Segura a bola ali o Alê Num momento como esse Uma bola parada Para quem está jogando ali Bate um medinho né Emerson Não Sem dúvida Ainda mais agora na reta final Do segundo tempo aí A bola parada assusta Até porque É O primeiro gol do Beija Flor Saiu de uma bola parada Alçada na área Que Tivemos a falha Dos dois zagueiros aí Que Resultou no primeiro gol Do Beija Flor E agora O jogo mais equilibrado Mas o Tucunari Tem a chance de matar A partida aí Se Tocar a bola Com consciência No meio campo Para frente Tem a chance De De sair Com a vontade Olha a jogada Do Alexandre Rapaz Olha a jogada O que é fazer no Alexandre Começou a costurar No meio de todo mundo Ganhou a falta Tá aí o cartão amarelo Para o Sandro E o Beija Flor Chegar de novo Final de jogo Emocionante Aqui no Ramírez Final de jogo É emocionante O Beija Flor Tem mais uma chance Momento de tensão É o que não falta Agora nesse final de jogo 3 a 2 Tucunaré E o Beija Flor Tem a chance De empatar o jogo O que é que eu falo de novo Se o Ale não Melhor não Se o Ale não Perguntando para o Everson Mas o que você está fazendo Com o dedo Não fale isso mais não Falei isso duas vezes O Ale tomou dois gols Vem para a cobrança O time do Beija Fã Tem a chance Tem a chance De empatar o jogo Aí o Magadona Está na bola Mas acho que não é ele Que vai para a cobrança Vamos ver se é o Magadona Que vai para a cobrança Não, não é Ele ajeita para o chute Ela vai sobrar aqui Com o Batista ainda Vem de pé direito Cruzamento para dentro Da área Tira a zaga Da equipe Do Tucunaré O Sandro joga A bola para o escanteio Vai mexer de novo O time do Do Tucunaré Parece que o Thiago Marques Vai voltar para o jogo Thiago Marques Vem para fechar A casinha Ele tira o Edmilson Que deve estar cansado Correu bastante E põe o Thiago Marques Para marcar Nesses minutinhos Que faltam Olha como a cobrança Descanteio A cabeçada Vai para fora Você acha acertada A decisão do Coquinho O Everson Colocar ali agora Um jogador Para fechar A casinha Para fechar a defesa Um volante marcador Que é o Thiago Marques Acredito que o Coquinho Deva ter feito a lição de casa E agora ele Como bom treinador brasileiro Retranqueiro Vai com certeza Usar todas as suas Armas e artifícios Para poder segurar Esse resultado Nesses minutos finais E tentar levar Essa vitória Até o fim Primeiro a gente fala Que o Coquinho É o menos brasileiro Dos técnicos do Agamação Agora a gente fala Que ele é retranqueiro Como bom brasileiro Mas nesse momento Ganhando o jogo Precisa ter alguém ali Para ajudar na marcação Porque agora Fazer gol Não interessa muito Claro que se sair O quarto gol É melhor Mas não interessa muito Para o Toconaré Fazer gol Para o Toconaré O que interessa agora É não tomar É se fechar Juca e Eric na bola Aí os dois conversam Vem o que podem fazer Aí nesse lance Um quarto gol Agora praticamente Dá o título Para o Toconaré O Juca Manda Mas a bola Vai para fora Então segue o drama Segue o drama Vamos para os minutinhos Finais do jogo Daqui a pouco A gente já vai começar A olhar Com mais carinho Para o árbitro Para o Leandro Para ver se vai ter acréscimo Vai ter a posse de bola E queima a posse de bola O Beija Flor Cada minuto Cada momento Que vai passando É melhor Para o time De azul Para o time Que joga de azul Para o Toconaré Que venceu o AWS No primeiro turno E com este resultado Vai vencendo Também o segundo Vai resolvendo hoje Vai ficando com o título De 2013 E o que o Fábio fez agora A gente não comenta não Não é melhor Pula Pula Vamos pular Vamos pular Boa Emerson Eu desvio de cabeça Do Eric Mais atrás Tira ali O Sandro Afasta a bola Manda para o ataque Batista Começou a aparecer bem No fim do jogo Esse camisa 22 Aí vem a jogada pelo lado André Luiz Que entrou bem no jogo também Bola colocada com o Alexandre Será que aparece agora o Alexandre? Tenta fazer o cruzamento A bola Bate na defesa Tira ali o Malago Joga para a linha lateral Tenta chegar o time do Beija Flor Mas a zaga do Toconaré Não deixa Tira E vem para a área O goleiro O dedo O dedo está na área Vem o goleirão para a área É pressão total Nesse final de jogo Para o time do Beija Flor A chance é bom Toque de cabeça Tira O Juca em cima da linha Está sem goleiro Na sequência da jogada Já está apagado o jogo Vai vir o cartão para o dedo Cartão para o dedo Cartão vermelho Para o dedo Está expulso o dedo O goleiro O dedo está expulso Deve ter criticado Falado mal de alguém Ele pediu ali o pênalti Na jogada do Juca Em cima da O Juca salvou Foi isso que aconteceu mesmo Fala para mim que é mentira Foi isso que aconteceu mesmo Foi uma jogada inacreditável Agora a gente vê a vantagem Desse preparo físico Do Juca Porque a bola bateu no peito dele No desvio de cabeça do cunhado ali Uma bela cabeçada no canto ali Mas ele bateu no peito E o resultado da reclamação Do goleiro dedo aí Foi o cartão vermelho Bem aplicado pelo Leandro Deve ter falado alguma besteira No ouvido dele ali Mas a bola claramente bateu no peito A gente conseguiu ver daqui da cabine E segue o jogo Quer dizer que o Juca Então em cima da linha Salvo que seria o gol Que ia para a prorrogação O jogo vai terminar E quem diria Duas Uma assistência Um esqueleto Que chegou ao pênalti Quem diria Uma final Em altíssimo nível Ajuda muito A decidir o jogo O Juca O jogo está prestes A terminar aqui No campo João Ramírez Mas a bola está nos pés Do Alexandre Ele vem para cima Na marcação Saiu do Juca Vem para o chute Para o gol E a bola passa muito perto A pouquíssimos centímetros Da trave A bola do Alexandre Teve a chance O centroavante Teve a chance O matador E a bola passa perto Perto Está tudo conspirando Para o Tucunara Ah com certeza Mas a pressão agora E encerrou a partida E conspirou No instante Em que o jogo termina O Tucunara É campeão Do primeiro turno E campeão Do segundo turno Conquista O título de 2013 Na temporada Aqui no Clube Atlético Aramaçã Vamos lá e baixo Configura a palavra Dos personagens Da partida Bom aqui com o André Que entrou bem no jogo Começou no banco Depois entrou muito bem Que jogasse Primeiro de tudo Faltou pouquinho Para o time conseguir chegar Pelo menos na prorrogação Alguns detalhes Que a gente precisava Ter acertado Alguma pouquinho De falta de sorte O gol que a gente tomou ali Não sei nem se foi Um pouco de falta Lá também do atacante Mas tudo bem Acho que a gente correu Até o final também Tentamos até o último lance Lá agora com a Lê também Cabeçada Que tirou na linha Mas foi um pouquinho De falta de sorte A gente precisava ganhar Esse jogo Para ter mais um jogo Mas está bom Acho que todo mundo correu Está de bom tamanho Bom Artilheira do campeonato Dois gols na final Como é que é para você Decidir esse campeonato Foi importante Foi importante Na final passada No primeiro semestre A gente levou o título também Mas tive uma partida Meio apagada Essa Desencantei Marquei os dois gols Levei a artilharia Mas o time é que está De parabéns Foi mais um título A gente precisava Dessa vitória Desse título Porque o campeonato Teve muita coisa Contra a gente também Mas não vem ao caso Comentar Então fiquei feliz Com a partida minha E principalmente Pelo título do time Muito bem Gostaria de agradecer Ao nosso convidado mais Que especial Everson Que nos abrilhantou Que nos ajudou muito Nessa transmissão Ao Marcão Bin Laden Como sempre Arrebentando nas imagens E a você que nos acompanhou Mais uma vez TV Agamaçã Que já nasceu Câmpion Câmpion